Os manifestantes bloqueiam ruas e avenidas nesta terça-feira em Caracas para protestar contra a Assembleia Constituinte convocada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Entre eles estava o violinista Willy Arteaga, um dos ícones dos protestos da oposição contra Maduro, que deixaram 96 mortos desde 1º de abril. Os bloqueios não foram convocados pela coalizão de oposição, mesa de unidade democrática, que programa uma greve geral de 24 horas para a próxima quinta-feira. Nesta terça, circula nas redes sociais um áudio em que supostamente o piloto foragido Oscar Pérez convoca uma paralisação nacional por tempo indeterminado. Pérez, acusado pelo governo de ter atacado o Supremo Tribunal Federal, já havia mencionado a greve em uma aparição surpresa em uma marcha da oposição. Obrigado. 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 Obrigado.